Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, gira-me um balcão, gira-me um rica Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revuada? Fica na pica safada, pica, pica e não para Fica na pica safada, pica, pica e não para Vem pra esse pifo, tem corriga refuada Vem pra esse pifo, tem corriga refuada Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar Tubarão, gira no balcão, gira no leita Vem de outro lado, que aqui é só tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Pica safada, pica, pica, pica e não para Vem pra esse pifo, tem corriga refuada Vem pra esse pifo, tem corriga refuada